Provérbios 4, versículo 23 Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando você diligentemente guarda o seu coração, amando o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, como Jesus ordenou, ele a manterá segura e florescendo nele. Querido Deus, mostra-me como dar meu coração todo a Ti e protegê-lo bem. Eu sei que o mais seguro é aos Teus cuidados, Pai. Eu sou forte porque guardo a fonte do meu coração em Ti, Jesus. Amém.